Música Quando penso que na vida chegará o entardecer Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre Nós temos um horário marcado 10 da manhã Se perdeu 10 da noite Mas de segunda a sábado, Experiência de Deus Às 10 horas, essa musiquinha chega na tua casa É hora de você entrar na Experiência de Deus Quero saudar a todos os que acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 Deus em primeiro lugar 99,5 AM 1430, as ondas curtas e claro As nossas queridas rádios irmãs Cujos nomes cito neste momento Queridos filhos, amado povo de Deus Que também está acompanhando pela TV Assistindo pela TV TV Evangelizar, Parabólica Digital Redes sociais, TVs e irmãs Nós estamos em plena sexta-feira Misericordiosa, sim Nós estamos na misericórdia Porque das cinco chagas de Jesus nos vem A misericórdia de Deus E nós estamos no segundo dia da novena Do sagrado coração de Jesus Então vamos juntos De norte a sul, leste, oeste Do arroio ao achuí Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Continua Continuas o teu santo evangelho Continua a ser uma atualização para os nossos dias Quando nos fala Ouvisteis o que foi dito Não cometereis adultério Eu, porém, vos digo Todo aquele Que olhar para uma mulher Com desejo de possuí-la Já cometeu adultério No seu coração Senhor É o segundo dia Que nos fala sobre os mandamentos Da lei de Deus Ontem Não matarás Hoje Não cometerás adultério Não importa, Senhor Que hoje seja normal Aceitável Não importa que as pessoas digam Que é questão de saber fazer Para não ser pego São frases que a gente escuta Não é uma questão De ter vindo De ter vindo à tona ou não É uma questão de mandamento, Senhor Não cometerás adultério Eu queria que cada pessoa Casada Deixasse essa palavra de nosso Senhor Entrar no ouvido O mandamento Da lei de Deus E eu repito E eu repito que não importa Repito e não por falta Do que falar E rezar Não é uma questão Se a pessoa Soube fazer Sem ser pego Sem ser descoberto É algo que está Na essência Não Cometer Adultério Mas, Senhor Jesus A tua compreensão Desse mandamento É bem maior É bem mais ampla E toca a todos nós Todo aquele Que olhar para uma mulher Com desejo De possuí-la Ou olhar para um homem Com desejo De possuí-lo Já cometeu Adultério No seu coração Senhor Deus Aqui estamos Na área dos desejos Aqui entramos Numa área carnal Na carnalidade Da nossa natureza humana Aonde pecamos Onde magoamos Onde nos ferimos Jesus chega a dizer Se teu olho direito É ocasião de pecado Arranca-o fora É melhor entrar Com um só olho no céu Do que os dois Ir para o inferno Senhor Ainda disseste Quem se divorciar De sua mulher E lhe der a certidão De divórcio Faz com que ela Se torne Adúltera E quem se casa Com uma mulher Adúltera Divorciada Comete Adultério Então, Senhor Pelo teu Sagrado coração Olhe para a família Rezamos pela família Suplicamos pela família Clamamos pela família Senhor Que não haja espaço Entre o marido e a mulher Para o divórcio Sagrado coração O coração de Jesus Que os corações Mais duros Insensíveis Se voltem Para o amor Para as relações Mais conturbadas Para as que as traições Não aconteçam Mas que o respeito E o amor Seja constante Não permita Senhor Que a família Seja destruída Pelo adultério Pela traição Pela mentira Que ninguém Que ninguém Perfira no lar E na vida Dos dois Ah, sagrado coração De Jesus É segundo dia Hoje Necessariamente Entregamos os casais As famílias Que não haja espaço Para traição Que não haja Adultério Que a família Tão valorizada Por Deus A ponto de ter entrado No mundo Pela família Deus quis ser família Seja instituição Sagrada Preservada Protegida Abençoa Senhor As famílias Do Brasil Do mundo E abençoa A minha também Sim, filho Não fui eu Que escolhi O evangelho De hoje Foi Jesus Que quis comentar O mandamento Não cometerás Adultério E amplia A forma De enxergar Senhor Proteja A família Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Você percebeu Você percebeu Cada dia Uma palavra Nos é lançada E não é porque Todo mundo faz Que está certo Nós Não seguimos O que todo mundo faz Nós seguimos O que é mandamento De Deus Pelo menos É assim que deveria ser E o mandamento É claro O casamento É para sempre Não cometa Adultério E para que isso Não aconteça Foi o que fizemos No primeiro momento Que não haja Espaço Para adultério Na vida De um casal Amém Sagrado coração De Jesus Hoje nós te entregamos Essa causa No segundo dia Escute esse testemunho Por favor Eu sou Alurdes Campagnolo Falo de Sinop Mato Grosso Eu escuto o Senhor Pelo aplicativo Padre Manzotti Quero agradecer Uma graça alcançada Pela saúde Do meu neto Ao Bertote Pereira Neto Depois de vários dias Internados Aqui em Sinop Foi transferido Para Sorriso E de Sorriso Foi transferido Para o Hospital do Câncer Em Cuiabá Os pais ficaram Meio desesperados Preocupados Mas eu Que já ouço o Senhor Há muitos anos Não me desesperei não Porque tem uma frase Do Senhor Que eu levo comigo Que o desespero É a falta de fé Liguei aí Coloquei ele em oração Amém E logo Os exames Que foram fazendo Nele lá No Hospital do Câncer Começaram só A dar melhoras E foi melhorando Melhorando E ele agora Está em casa Quero agradecer Padre Mazotti Pelo terço Das Santas Chagas A saúde Do meu neto Ao filho Bertote Pereira Neto A graça alcançada A graça testemunhada Olha que vó Preciosa Ela entendeu muito bem O que eu tenho tentado falar Que todos nós temos Situações difíceis E quem não as tem? Você acha que Nosso Senhor Jesus Cristo Não teve? A ponto de dizer Minha alma Está numa tristeza Mortal Palavras de Nosso Senhor Mas o desespero Sim É a ausência Da fé Preocupação Isso é outra coisa Mas o desespero É a ausência Da fé Parabéns Lourdes Lá de Sinop E louvado Seja Deus Pelo seu neto Alcides Que isso Seja contado Para ele De tal forma Que ele carregue Para a vida Essa ação De nosso Senhor Nas suas Santas Chagas Que o curou Délia Que a paz De Jesus Esteja com você Délia Amém Sua bênção Padre Deus abençoe Délia De onde você fala Filha? É do Paraná Paraná É Eu não posso Prefiro Me omitir Tá bom Então uma filha De Deus Do Paraná Aham Tá bom Diga lá Filha Ó padre Eu 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 tenho esquizofrenia Faz 30 anos Que eu me trato Tomo remédio Já sofri muito Criei Os filhos Três filhos Com dificuldade Meus pais Me ajudaram E Não sou casada Porque Por causa da doença Ninguém quis ficar comigo E eu tenho Sinto uma agonia No peito Eu tenho vontade De chorar E não consigo Faz 6 anos Que eu não choro Padre Eu sofro muito E não consigo chorar Entendo Filha Eu vou te dizer Primeiro Esse sintoma De não conseguir chorar É próprio do remédio Ah Tá bom É próprio Primeiro É próprio do remédio Ah Normalmente esse remédio Quando se trata Com esquizofrenia Ele Ele Omite O choro As lágrimas Ah Isso é um efeito secundário Mas Isso não tira Tua angústia É Você diz que Eu sinto a angústia Essa angústia Sinto uma agonia No peito E você Claro que está medicada Estou medicada Hoje você mora com quem? Eu moro com a minha mãe E com o meu filho mais velho E como é a relação com a tua mãe É boa A gente discute Tem desentendimento Mas eu peço perdão a ela Mas eu amo muito ela E eu peço perdão a ela Às vezes que eu sou rude com ela Porque ela quer que eu faça O serviço da casa E eu tenho dificuldade Por causa da doença Entendi É um dia que eu faço Bastante coisa Me animo Faço bolo Faço sobremesa Faço comida todo dia Lavo roupa Mas daí Nem tudo eu consigo fazer Todo dia Eu tenho dificuldade E como é a relação Com o teu filho mais velho? Ah Ele tem se comportado De uma maneira assim Muito ríspida comigo Porque Por causa da doença Eles não compreendem Ele é casado? Solteiro? Ele é solteiro Ele é solteiro Filha E ele às vezes é ríspido comigo E eu procuro fazer tudo Para agradar a ele Para ele não brigar comigo Entendo Filha É a tua cruz Tá bom Eu entendo É a tua cruz Mas Pensa assim Eu estou oferecendo O meu melhor E sempre procure isso Claro que será com limitações Você não pediu Para ficar doente É Você não pediu Para ficar doente Não Não pedi Mas Sempre fica assim Tente oferecer o seu melhor E acima de tudo Procurar harmonia Porque Veja Com o teu filho Você precisa se dar muito bem Porque sempre você vai ter que estar com alguém Seja com esse Ou com outro filho É assim Provavelmente será com esse Não é É verdade Sua mãe tem quantos anos? 86 86 Ela é uma pessoa muito Muito trabalhadeira Rapaz ela é nordestina As pessoas nordestinas São fortes São Verdade Verdade Ela perdeu um filho Com 47 anos de acidente Ela sofre muito Pela perda do filho Eu sofro junto com ela Porque Ela entregou nas mãos de Deus Porque é o sofrimento dela também Filha Vamos rezar Uma ave maria Eu gostaria de pedir a Deus Nosso Senhor Que tirasse Essa coisa ruim de você Que você Tirasse essa angústia Que Por mais que você tenha Certas dificuldades E limitações Até você deveria pedir Pro teu médico Aquele que te trata Se ele não pode te ajudar Com uma medicação Para tirar a angústia É tão ruim a angústia Não é? É Mas não é todo dia que eu fico Tem dia que eu estou bem Normal Entendi Nossa Senhora Peça teu filho No seu sagrado coração Que tire essa angústia Que uma gota do sangue De Jesus Caia Sobre essa filha de Deus Do Paraná E que ela possa Acordar disposta Alegre Que não haja Rivalidades Rivalidades dentro de casa Onde um precisa do outro Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Repita comigo Nossa Senhora Nossa Senhora Peça a Jesus Peça a Jesus Que leve embora Essa angústia do meu peito Leve embora Essa angústia do meu peito E que dentro Desta casa E que dentro Desta casa Haja amor Harmonia Haja amor Harmonia Entre nós Entre nós Amém Amém Rezarei nessa intenção Filho de Deus Porque vocês precisam Viver a harmonia Porque um precisa Do outro Que o espírito Da harmonia E que Nossa Senhora Azele por vocês Eu vou para o intervalo E eu volto já Eu comecei falando De família né E está aí O caso de uma família Onde um sustenta o outro Com dificuldades Com privações Com Deficiências Mas Você sabe Que quando o amor A deficiência Conta muito pouco O amor Tudo supera Eu volto já Queridos filhos e filhas Todos nós Temos que pensar Que Podemos um dia Precisar dos outros Da mesma forma Que os outros Um dia Precisarão de nós E talvez Aqui esteja O segredo Da família Muita gente Pensa assim É melhor viver Fora de casa Claro Com os amigos A pessoa Risonha Brinca Mas Quando você Estiver Doente Quem vai cuidar De você Quando você Estiver Com uma Debilidade Quando você Envelhecer Quando Já não tiver Mais tantos Reflexos Você já pensou Como É a família Que depois de tudo Os amigos Os verdadeiros amigos Ficam Mas a grande Maioria Desaparece Por isso Por que não Tratar bem As pessoas De dentro De casa Eu não estou Falando por causa Dessa filha de Deus Mas de modo Geral Às vezes A gente Fora Com estranhos Se é tão cordial Bom dia Boa tarde Às vezes Com pessoas De fora De casa A pessoa Puxa A conversa Aí chega Em casa Não diz Uma palavra Vai para o sofá Liga a televisão Ou vai para o computador Sabe Filhos Jovens Eu queria dizer Para você Chega em casa Elogie Tua mãe Que fez comida A última vez Que se elogiou Nossa mãe Que comida gostosa Nossa mãe Hoje caprichou Estava saborosa Quantas horas Não ficou a mãe Fazendo comida Lavando prato Lavando roupa Mas também Elogiar os pais Ô pai Você está ajeitado Né pai Estou falando sério Puxa a conversa Mas também vale a mesma coisa Falando de família Mãe Pai Conversa com os filhos Mas de modo geral O que eu queria dizer Também O casal Um com o outro Não perca Não perca Não perca Aquele lado divertido Alegre Eu quero dizer Para você Seja cordial Em casa Bom dia Boa tarde Olha Estou saindo Fica com Deus Vai com Deus Pergunte Como é que está Tente lembrar De conversar Dentro de casa Fora Fora é outra coisa Agora dentro de casa Pensa diferente São estes que contam na vida Se você se acha importante Você só é importante Para quem te ama Cai num mundão Cai num grande centro Você não é nada Eu não sou nada Nós somos importantes Para quem nos ama Então valorizemos Valorizemos E de modo particular Eu vejo tanta ingratidão Com as mães do lar É verdade Para para pensar Todo dia Todo dia Varrer Arrumar cama Lavar Chega e engole a comida Depois toda aquela louça Não é fácil não gente Mas também em relação aos pais Pensa nisso Como é preciso valorizar Quem está perto Vamos a leitura orante O que nos reserva hoje O texto Nossa Eclesiástico Eclesiástico 22 Pasme Versículo 19 Bíblia aberta Cartilha de oração Olha o que vem aí Olha o que vem Preste atenção meu filho O olho Que é ferido Deixa cair lágrimas O coração Que é ferido Deixa aparecer Os seus sentimentos Que poético né Olha que lindo gente Presta atenção O olho Que é ferido Deixa cair lágrimas O coração Que é ferido Deixa aparecer Seus sentimentos Quando se joga Uma pedra Os passarinhos Vão embora Quando se critica Um amigo Amizade Desaparece Mesmo que você tenha Pegado a sua espada Para atacar Um amigo Não perca a esperança Pois ainda Pois ainda Existe um jeito De voltar Atrás Nossa E aqui você pode Colocar a palavra Amizade Você pode colocar Família O que você quiser O que você quiser Aqui tem tudo a ver Com o que nosso senhor Começou falando lá no início Não cometerás Não cometerás adultério Não tem nada a ver Tem sim Tem sim Que não haja lugar Para traição Que não haja lugar Para adultério Que não haja lugar Entre o casal Para mentira O coração O coração ferido Deixa aparecer Seus sentimentos Assim Como o olho Que é ferido Deixa cair Lágrimas Se você joga Uma pedra Os passarinhos Vão embora Quando você critica Um amigo E eu diria Não uma crítica positiva Que a crítica É negativa Destrutiva Um amigo Alguém que você Tem próximo Amizade Desaparece Aí vem o texto Mesmo que você Já tenha Pego a espada Contra teu amigo Ainda é tempo De voltar atrás Se você Criticar um amigo Não se preocupe Pois é possível Que vocês dois Acabem sendo Amigos de novo Se você Tiver um amigo Pobre Ganha Confiança dele E se ele Ficar rico Aí você Se alegrará Com ele Fique do lado Do seu amigo Quando estiver Quando estiver Passando dificuldades Se é que você Quer ganhar Alguma coisa dele Quando ele Ficar bem De vida Primeiro Aparece a fumaça Depois Aparece o fogo Primeiro Vêm os insultos Depois a violência Nossa E a mais pura Verdade Olha para as brigas Dentro de casa Olha para as brigas Olha para os bate-bocas Deus o livre É levantar a mão Contra alguém Mas existe muito Muito Muita violência Doméstica Mas pode perceber Primeiro vem a fumaça E logo depois Vem o fogo Primeiro começam os insultos E depois vem a violência Então Por que na hora Você não recua Se você sabe Que depois da fumaça Vem o fogo Por que não segurar Na hora que começam Os insultos Por que não Não se controlar Se dos insultos Vem a violência Não precisa ser braçal Pode ser verbal Mas não deixa De ser violência Não terei medo De proteger um amigo Nem tentarei Me esconder dele Mas se for por causa dele Que eu passar Alguma dificuldade Todos os que souberem disso Se afastarão dele Eu vou Para o intervalo Eu volto já Mas se pergunte Como tem sido O relacionamento Dentro de casa Ou com seus amigos Ou com seus vizinhos O coração ferido Deixa aparecer Seus sentimentos A crítica Leva embora Uma amizade Eu volto já Volte comigo Bom, eu acredito Que o programa Hoje Está vindo Numa linha Muito clara Família Família Amizade Pessoas a serem valorizadas Mudança De comportamento Mas mais do que isso Mudança interior Mudança De um Posicionar-se Diante do outro Luzia Que a paz De Jesus Esteja com você Luzia Bom dia Bom dia Deus abençoe Luzia Deus está me abençoando Só em ouvir A sua voz Padre Da onde Da onde você está falando Luzia De Gravatal Tubarão Tubarão Meu abraço A Tubarão Santa Catarina Gravatal Como que você Acompanha aí Eu acompanho Só pela internet Que a gente Tinha a TV Brasil Mas eles Cortaram O programa E aí Eu não perco Eu assisto Às vezes Dois, três vezes No mesmo dia O mesmo programa Porque o senhor Parece que está Me chamando A minha atenção Me dizendo Para mim Luzia Estás aí Luzia Estás firme E eu estou Firme e forte Ouvindo o senhor Muitas vezes Eu comparo assim Meu Deus Padre Reginaldo Veio trazendo Deus de novo Para o meio Da multidão Veio trazendo Deus para Nossos corações Que são Tão impuros Que eu sou Aqui uma pessoa Muito batalhadora Cada dia Que o senhor Que eu ouço A sua voz Eu diria assim Meu Deus É mais uma batalha Que eu tenho Resolvido Na minha vida Que eu tenho Uma neta Que ela é suicida Ela teve Uma filha E agora Estava esperando Outro Eu cheguei a pagar Porque eu tenho A caroide Caroide Não pescoço Eu já sou Cardíaca Sim Eu apaguei Cheguei a bater O carro Quando ela disse Que ia matar O neném Aí ela só Vi quando alguém Disse Tu bateu Aí eu disse Não Tu jamais Vai fazer isso Quantas pessoas Querem um filho Quantas pessoas Têm desejo De ter uma criança Deus está te dando Outra É para o teu bem É para a tua vida Minha filha E ali Graças a Deus Com todos os dias Eu lhe ouvindo E rezando Ela está Aguentando a gravidez Está melhor Graças a Deus Amém Porque É assim para mim É Todos os dias É uma batalha Eu quando leio Aquele seu livro Batalha espiritual Que eu ainda estou Na batalha espiritual Porque às vezes Eu volto a ler O capítulo novamente Eu digo Meu Deus O padre está chamando Cada minuto Ele chama a minha atenção Ele diz Luvia Olha a tua vida Olha ao teu redor Olha que Deus Não se quis levar Porque Tu tens ainda muito Na terra Para resolver Porque eu tive muito tempo O padre Na UTI Sim Eu sou uma pessoa cardíaca Agora eu estou com Outros probleminhas Mas outros probleminhas Deus me deixa Tirar de letras Todo dia Todo dia Eu digo Senhor Deus Eu estou aqui de novo Obrigado Bom dia Que coisa boa Muito pela noite Que maravilha A forma de você Ver e celebrar Cada dia Cada amanhecer Do sol Luzia E tua neta Agora ela está Com quantos meses Na gravidez Cinco meses Padre Certo Olha Louvado seja Deus Que você Na hora Estava próxima E fez ela Acordar Pela grande besteira Que ela ia fazer De tirar a criança Que bom Que você foi Um anjo de Deus Para salvar Essa criança Que está No quinto mês De vida É não É graças ao Senhor Que eu digo Padre Regional É o Senhor Que me dá Todo dia Essa luz Meu Deus Eu fico aqui Emocionada Tem vez Que eu estou Com o meu celular Eu ligo o Senhor Boto duas Três vezes Quatro de programa Termina Boto de novo É isso que me dá Força É isso que me Que me conduz O meu dia Aí eles me chamam De velha carne Porque a minha mãe Rezava muito Certo Ô Luzia Quer deixar algum nome Em oração Querida Quero padre Quero deixar Especialmente Vocês sacerdotes Vocês santos Que só trazem A luz Dos lares E os meus filhos Essa minha neta A minha bisnesta Tá bom E os meus filhos Posso dar o nome Ou não preciso Por favor Pode sim Pode Essa é a Esther Que é a neta Tá A minha A minha bisneta É a Carmen Lu Tá E aquela que está esperando É a Lara E o meu filho Mike E o meu filho Lucas Que Até padre Esse meu filho Lucas Eu queria pedir Para o senhor Colocar em oração Muita oração Por ele Ele é um menino Muito bom Mas ele Estava vindo de moto Sofreu um acidente E ficou com Deficiência físico Então ninguém Dá serviço Para ele Hoje ele ainda Foi fazer outra Entrevista de serviço Está sendo bem difícil Para ele Estarei colocando Com certeza Levando no altar Do senhor Tá bom Querida E para o Mike Também São meus três filhos Meu esposo Meu Esther Lara Carmen Mike Lucas É E a Annalise A minha filha A única filha Que eu tenho É a Annalise Annalise Fique com Deus Meu abraço A Tubarão Gravatal Santa Catarina Que acompanha Pela internet Em Tubarão É Dom João Francisco Salmo Queridos filhos E filhas Eu quero partilhar Com você Padre Reginaldo Há cerca de três meses Eu saí de casa Perto do aeroporto De Congonhas É um testemunho Que me entregaram Lá na Catedral Da Sé Escute Há cerca de três meses Saí de casa Perto do aeroporto De Congonhas Em direção Ao bairro De Santana Onde minha filha Mora Estava dirigindo Meu carro Normalmente Quando meu olho direito Se cobriu todo De uma névoa Me impedia De enxergar Passei Para a segunda Faixa Mais devagar Pois eu estava Na rápida E me concentrei Para não Desesperar Foi quando Naquela hora Eu não sabia O que estava Acontecendo Com a minha visão Mas eu estava Dirigindo E eu clamei Que uma gota Do sangue Da Santa E chagas De Jesus Fosse derramada No meu olho E eu voltasse A enxergar Porque senão Era um acidente Certo Para a honra E glória De nosso Senhor Jesus Cristo Aconteceu O milagre Naquela hora Clareou Os meus olhos Voltei A enxergar Normalmente E pude Conduzir O meu carro Até onde Eu ia Padre Louvado Seja Deus Eu só tenho A agradecer A Deus Por favor Leia Meu testemunho No programa Jesuína Helena De Carvalho Zina Carvalho Evangelizar É preciso De São Paulo Meu abraço Querida Demorou Mas está aqui Era só o tempo Do pessoal Digitar E é nas Santas Chagas De nosso Senhor Que o Senhor Vai transformando A nossa vida É nas Santas Chagas Do Senhor Que você pode Clamar Nas horas Mais Necessárias Nas horas Mais urgentes Escute esse testemunho Dá tempo Pois não Opa Graças a Deus Graças a Nossa Senhora Das Dores Obrigada Meu Deus Graças Alcançada E graça Testemunhada Que Deus O abençoe Meu abraço Carinhoso Geralda De Belo Horizonte De Minas Gerais Pela graça Recebida Por intercessão De Nossa Senhora Das Graças O marido E olha Sempre quando a gente Recebe uma graça Nós temos que lembrar Tanto a nós Quanto a pessoa Que recebeu a graça Para que valorize O sinal Que Deus Deu na vida O sinal Que Deus Deu Na história Filhos Hoje Nós estamos No segundo dia Da novena Do sagrado Coração de Jesus E quis Deus Que o tema Fosse hoje Família E todas as implicações Todas as graças Todos os valores Todas as dificuldades E é exatamente isso Que voltamos rezando No segundo dia Da novena Volte comigo É, hoje é tempo De louvar a Deus Tá certo, sacristão Solta o som, meu filho Hoje é aniversário Do bispo Dom Vitor Agnaldo de Mendes Da diocese De Propiá Sergipe Aniversário da rádio Clube FM 87,9 De União de Minas Minas Gerais Rádio Integração AM 1380 De Toledo Paraná Sacristão Continua nesse ritmo aí Que é bom É bom É bom Olha como A dona Luzia Lá de Tubarão Ela Todo dia Ela que é cardíaca Quando o sol nasce Obrigado Senhor Tô aqui de novo Ô coisa boa É assim Lembra que eu falei Da gente vibrar Você tem que vibrar Não pode ser água morna Não, gente A vida não é assim Tom Tudo morninho Não Vem louvar a Deus Gostei da dona Luzia Viu Filhos queridos Quero lembrar Que nós estamos Em plena campanha Das Santas Chagas Vamos louvar Agradecer Das Santas Chagas E nós estamos Em mês de junho E nós estamos Pedindo a Deus A sua colaboração extra Foi com o jornal Foi com o jornal A campanha Das Santas Chagas Do mês de junho E vamos juntos Pedir Senhor Ajudai-me Senhor Ajudai A obra evangelizar É preciso Faça a sua doação A do mês Mais A etapa Da campanha Referente a esse mês Das Santas Chagas De Jesus Para a expansão Da região norte Filhos queridos Ainda dá tempo De Grécia e Turquia Vamos lá Dá tempo ainda Dá tempo Vamos para os caminhos De Paulo Vamos fazer os caminhos Missionários de Paulo Entra no site Ligue 0 Operadora 41 3 2 2 1 60 40 3 2 2 1 60 21 Filhos queridos Sagrado coração de Jesus É bom lembrar que essa devoção Relata um texto Relata um texto O discípulo amado Que encosta a sua cabeça No lado do corpo de Jesus No lado do corpo de Jesus Fonte de Deus Fonte de tudo bem Fonte de tudo bem Fonte de tudo bem e de todas as graças Onde procurarei A não ser no coração A não ser no coração do tesouro Que contém todas as riquezas De vossa Clemência e bondade Onde baterei A não ser a porta do vosso coração Pelo qual o próprio pai Vem a nós E nós vamos a ele A vós pois Sagrado coração de Jesus Recorremos Nesse ano de 2018 Com tudo que está acontecendo no mundo No Brasil Copa Eleições Conflitos armados Mas também as nossas intenções particulares Sagrado coração de Jesus Eu tenho confiança em vós Doce coração de Jesus Seja o meu amor Doce coração de Maria Seja a minha salvação Amado seja por toda parte O sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Venha a nós o vosso reino Sagrado coração de Jesus Eu tenho confiança em vós E por isso nessa novena Repito o meu pedido Você percebeu como o apelo Foi família hoje Harmonia Também em relação aos amigos A não ferir os outros E olha que estamos falando De um coração ferido Transpassado por uma lança Sagrado coração de Jesus Eu tenho confiança em vós Sagrado coração de Jesus Eu creio em vosso amor Para comigo Sagrado coração de Jesus Coloque em meu coração Sentimentos de amor Paz Perdão Obediência ao eterno Pai Jesus Manso E humilde de coração Fazei o meu coração Semelhante ao vosso Eu quero que nesse momento Abra tuas mãos Abra tuas duas mãos E nessa certeza Que a misericórdia de Deus Nos vem pelas cinco chagas De Jesus E de modo particular Pelo seu coração Toma posse O Deus que te cumula De bênçãos O Deus que te cumula De graças O Deus que está Abençoando a água A roupa dos enfermos As fotos de família O Deus Que está levando Na tua casa Harmonia e paz E acima de tudo Reconciliação Que o Senhor no céu Confirme essa bênção Na terra Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Protege a minha família Dá-lhe a bênção do lar Evangelizar É preciso Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti